Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês Pessoal, quero estar aqui mandando um abraço e um beijo para minha amiga Josiane Carvalho e as suas filhas que são gêmeas, Ana Júlia e Ana Vitória Um beijo para vocês, tá certo minha linda? Muito obrigada por vocês gostarem de mim sempre estar assistindo meus vídeos, tá certo? E quero estar mandando um beijo e abraço para todos vocês meus inscritos E que Deus abençoe gente, a vida de cada um de vocês Com muita paz, muita saúde e muita felicidade, que é o que importa, não é isso gente? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar aqui, está de tardezinha Vou estar aqui fazendo meu café da noite, vou mostrar para vocês o que vai ser Uma beleza, uma delícia e vou estar compartilhando com vocês, tá certo? Gente, vou estar aqui mostrando para vocês o meu banheiro Que eu falei ontem na live que ia mostrar para vocês o vídeo do banheiro hoje E vou estar aqui mostrando, tá certo? Como é que ele está Amanhã, que eu falei para vocês que o rapaz vinha vir Ia vir fazer, começar o banheiro amanhã Mas ele não pôde, gente, não vai poder vir amanhã, tá certo? Por conta que choveu e ele quer plantar lá, plantação de batata, umas coisas Aí ele não vai poder vir Aí ficou gente, para mim ajeitar meu banheiro só A próxima semana, né? Vou começar segunda-feira Se Deus quiser, né? Aí eu estava muito ansiosa, né? Porque eu queria ver o meu banheiro logo pronto Mas eu pensei, aí eu disse Quem esperou tanto tempo Por causa de uma semana a mais, uma a menos também A gente não faz diferença, né? Porque eu estava no topo Muito ansiosa, não vejo a hora o jeito do meu banheiro ficar pronto, né? Porque é um sonho, realizando Aí a gente fica com vontade de ver aquele sonho pronto Mas se Deus quiser, para a semana vai ser feito, né? Em nome do Senhor Jesus Aí, pessoal, eu vou estar aqui mostrando para vocês E compartilhando com vocês a minha janta da noite Vou deixar vocês aí de água na boca É muito bom, tá certo? Bora lá para o vídeo Pessoal, meu café da noite Deixa eu acender aqui, gente Vai ser Munkuzá, pessoal Já cozinhou Já está cozinhado, já tirei de fogo Tá vendo? Aí aqui eu vou botar as coisas Eu vou colocar a leite Eu já fiz aí, né? Vocês já viram fazendo munkuzá Mas como eu estou fazendo hoje de novo Aí eu resolvi mostrar para vocês de novo Ó, gente, coco Um pouquinho de coco, né? É muito bom Aí eu vou colocar açúcar Uma Duas Três Quatro Vou botar cinco culézinhas, gente Porque eu gosto de munkuzá doce Né? Munkuzá Tem que ser doce Aí aqui, gente Eu vou botar um vridinho De leite de coco Tá bem Que fica bom Pronto, gente Já coloquei aqui no fogo de novo No fogo de lenha Agora vamos deixar ele ferver, né? Que é para ele apurar Para ficar bem apuradozinho Pessoal, agora eu vou mostrar a realidade do meu banheiro para vocês Como é, gente Que ele está A situação, né? Porque a gente está precisando muito, muito gente Da reforma desse banheiro, né? Por isso que Eu me organizei e resolvi Ajeitar o quanto antes Né, pessoal? Ó, gente Aqui está o piso Esse baldo aqui, ó Vai para aqui direto Que é o baldo de Bruno tomar banho na água quente Aí ele não sai aqui do banheiro Depois que eu ajeitar É que ele vai sair Porque eu vou botar o chuveiro, né? Ó, gente Aqui é o chão O piso Todo quebrado Ó Todo quebrado, gente Tá vendo? Aqui está enfriutando, gente Água Para a cozinha Aí O que aconteceu? A cozinha O piso da cozinha já laxou Por conta da enfriutação do banheiro Tá? O buraco Depois eu vou mostrar para vocês Por conta disso aqui Ó Como é profundo, gente Esse buraco Estela está braba ali Como é profundo, pessoal Ó Aí entra muita água aqui dentro, né? Aí está muito feio Gente, olha as paredes A situação Nunca foi rebocado Meu banheiro Nunca foi rebocado Né? Ó De jeito nenhum Aí eu vou rebocar ele Vou ajeitar ele Ficar bem bonito Né, pessoal? Tá vendo, gente? Aí aqui é o canto do banho Ó Como está feio O preto Aqui é o canto do vaso sanitário Ó Ó lá o chão Como está feio Tudo quebrado Um horror, gente Tá muito feio Muito nojento Porque, pessoal Quando está feio assim Se torna nojento Por mais que a gente limpe A realidade é essa Por mais que a gente limpe Zele, né? Eu digo nojento assim, gente Não é que eu não limpe Eu limpo Né? O vaso é limpinho, tudo Eu digo assim Fica nojento por conta do chão Que está quebrado As paredes que estão desse jeito, né? Por isso que se torna nojento, né? Mas todo dia eu lavo ele Com sabão em pó Com água sanitária Boto um cheirinho nele, né? Para ele ficar cheirosinho E ele fica cheirosinho Só que a gente não vê que está limpo Por conta Da situação que ele se encontra, né? Aí, gente Eu Tenho o sonho, né? De fazer Eu pensava assim Fazer primeiro meus peituris Só que como eu vi o banheiro Nessa situação Então Eu resolvi fazer primeiro O banheiro Porque o banheiro Também está precisando muito Não é negocinho De dizer assim Ah, espera Não, gente Eu achei que os peituris Espera E o banheiro não Porque é a situação pessoal Que está o banheiro Aí, então Gente Eu resolvi Eu ajeito primeiro O banheiro E também Se não ajeitar Ele vai cair Vai estar chegando O inverno, pessoal E aqui Como é brejo Em brejo é muitas águas Então já está desse jeito O banheiro aí Aí frio Está muita água Por debaixo do chão Aí eu tive medo De ela riar, né? Muito medo mesmo Quando a gente Bata assim, pessoal No chão Ó, gente Será que está fofo O chão Muito fofo Né? Aí eu vou ajeitar ele Já comprei as coisas Que nem você viu Está aí O rapaz vem segunda-feira E eu vou ajeitar Aí como eu tinha prometido Para vocês Me mostrar o banheiro hoje Como era que estava Aí estou mostrando Aqui para vocês O banheiro Essa é a porta, gente Do banheiro A situação, gente Da porta Do meu banheiro Ó Está vendo, gente? A situação Da porta Do meu banheiro Ó Está vendo? Toda quebrada Ó Né? Vai estar aqui Essa é a porta Do meu banheiro Aí Vocês estão vendo, né, gente? Que está precisando Mesmo da reforma Mas Eu pensei que Amanhã ia começar Mas Como o menino Não vai poder Eu vou contar os dias Às horas Que é para chegar Segunda-feira Para eu fazer logo Meu banheiro Se Deus quiser Bem dizer, gente É fazer Porque Só não vai fazer O que? Levantar a parede Porque já está Levantada as paredes Mas É fazer tudo Porque aqui Não tem nada feito Né? Aí é isso aí, gente A realidade do meu banheiro Que eu estou mostrando Para vocês A situação Aí do jeito que está Não dava, né? Não, gente Mas graças a Deus O sonho está perto De se realizar Pronto, gente Meu mucuzá já está ali No fogo Já mostrei o banheiro Para vocês Mas não está bom não Tirar O mucuzá Deixar ele Apurar bem Apuradozinho Pessoal Vou mostrar aqui A vocês Depois da chuva O que aconteceu, gente Olha Os terreiros Com essa chuvadazinha Que deu Será que cria mato Gente, eu vou pegar Estelar Para passear aqui Um pouquinho mais eu Ó, gente Fui buscar Para passear mais eu Por quê? Não solto da coleira Porque eu estou Soltando ela E ela está Correndo, gente Vai para o mundo Assim, ó Andando para cular Aí eu tenho medo Dela se perder Vou passar alguém Levar Aí Eu estou deixando Ela na coleirinha, né? Ó Ela fica doidinha Um tonte Eu fui tirar umas goiabas ali E soltei ela Aí foi o que aconteceu Ela fugiu E eu tive que ir correndo atrás, gente Corri bastante atrás dela Corri, corri E ela sem vir Eu chamando ela E ela sem vir Ó, ó Ela fica partindo Ela fica partindo, gente Olha Situação Aí eu vim andar aqui um pouquinho Aí eu trouxe ela Olha a situação A brincadeira Mas é pequena Estou aqui, pessoal Ainda Passeando com o estelar Para a bichinha andar um pouquinho, né? Correr aqui no mato Que ela gosta Para aproveitar Que está tardezinha Ó, gente Como está aquela barrinha ali, ó Que nem quer chover Ontem aqui foi o dia todo De chuva Hoje deu só uns pinguinhos Ó, gente Xelec e Rec Vem ali, ó Está vendo o jeito que ela quer? Que ela quer acompanhar? Ela quer acompanhar eles Aí não dá certo, né? Porque eles são grandes Aí eu tenho medo Dela acompanhar E se perder Ela não deixa, não Tem que passear Mais mamãe Assim, ó Quietinha Né, Estela Mamãzinha? Igual está andando Olha como ela fica, ó Querendo ir para o mundo Pessoal Foi aqui, ó Que eu disse a vocês, né? Que o chão Ele está se quebrando Da cozinha, ó Por conta Da molhação lá do banheiro Aí enfriou Está a água por debaixo Aí quebrou O meu chão da cozinha Fica bem na porta, gente Ó, como está ruim De fechar a porta Muito ruim mesmo Aí eu vou estar ajeitando também Quando o rapaz terminar o banheiro Eu peço para ele passar Um cimentozinho aqui, né? Para ficar melhor De fechar a porta E até, gente É um perigo aqui Hoje mesmo Eu fui passar aqui A pressada Aí virei o pé Aqui dentro Desse buraco Né, mas graças a Deus Eu não estou Sentindo nada no pé, não Mas é perigoso, né? A pessoa vem com tudo E virar o pé aqui dentro Pessoal A areia do piso Chegou Já deu o troço Ele arrumou Lá onde ele trabalha Aí tem muita areia lavada Aí ele trouxe É para fazer O piso Ainda vai sobrar muito Não sei Acho que a saída Não acha que foi reboco, não Só para o piso mesmo Ó É bom porque eu já aproveito E já ajeito o buraco Que tem ali Na cozinha também Tem muita areia Vou colocar o carro do boi Ó Tá aqui Pronto, gente Tá aqui tiradinho, ó Aí depois eu vou botar Uns tijolos ao redor Porque se chover A chuva não espalha A estela já começou A espalhar ali, ó Olha a brincadeira Pessoal O mucuzá tá pronto Ó Como ficou, gente Muito bonito, né Ó Bem amarelinho Ó, gente Ficou joia Joia mesmo, viu Ó Ele ainda tá quente, gente Depois quando ele esfria Aí esse caldo dele Ele engrossa Só que eu tô mostrando Pra vocês assim logo Porque Já é tarde E eu quero postar O vídeo pra vocês, né Aí Ainda vai sair Um pouquinho tarde hoje Mas se não Eu ia mostrar a vocês Como é que ele fica Você já vira aí No vídeo, não foi? Depois que ele esfria Um pouquinho, gente Ele fica bem grossinho É porque eu tirei De fogo agora Agora Aí Ele ainda vai esfriar Aí quando ele esfria Fica a coisa mais linda, né Mas ficou muito joia Também assim, ó Muito bom mesmo Aqui, gente Já botei aqui um pouquinho Pra esfriar Já tá começando a engrossar Tá vendo? Já tá começando a engrossar A gente Assim que tira do fogo Ele não engrossa, não É depois que ele esfria É que ele fica mais grossinho Aí já tá começando Aí eu botei aqui um pouquinho, gente Pra me experimentar Deixar esfriar um pouquinho, né Pra poder eu estar experimentando Pronto, pessoal Esse foi o meu vídeo de hoje, né Gente Não vou mostrar pra vocês Eu comendo o mucuzá agora Porque tá queimando o bico, gente Ó, gente Do fogo de len Chegou, tô suada Passei a tarde do fogo de len Pra ver esse mucuzá Mas, gente Tá tão cheiroso daqui Eu tô gravando pra vocês Ele tá ali na mesa E eu tô só de olho nele Sentindo o cheiro Ficou muito cheiroso Aí tá muito quente, gente Se for comer Eu me queimo todinho, né Senão o bico amanhã Vai ser todo babulhado Queimado do mucuzá quente Aí, gente Espero que tenham gostado do vídeo Tá certo, pessoal? Deixa o like Quem não for inscrito Se inscreve Tá certo, pessoal? Ativa o sininho Pra chegar as notificações Pra vocês, tá bom? Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser E o Senhor Jesus Cristo Nos permitir Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus